No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês a fazer essa tiara aqui, tá? De unicórnio que me pediram. Então, vamos lá para o passo a passo e os materiais. E pra fazer essa tiarinha de unicórnio, meninas, vocês vão precisar do molde. Uma moça me mandou, né? Uma artesã me mandou e pediu pra eu fazer esse tutorial. Então, por isso que eu tô fazendo hoje. Gente, esse molde aqui, ela me mandou uma foto, né? Na verdade, não foi nem o molde em si. Pra fazer essa tiarinha, eu vou usar aqui a lunita e vou usar o feltro. Vocês podem fazer com qualquer material duro. Vocês podem fazer com lunita, com feltro. Vocês podem fazer com EVA, eu acho. Então, são esses materiais, basicamente, que você pode fazer esse tipo de tiara. Vocês vão precisar de duas flores ou mais, né? Se for dependendo do tamanho. Como a minha é um pouquinho grande, eu vou usar apenas duas. Se vocês fizeram um pouco menor, aí vocês podem usar três, quatro, entendeu? Vai depender. Essa daqui, essa florzinha aqui, eu comprei pronta já, tá? Elas já são flores prontas. Mas vocês podem usar flor de rococó, você pode usar o botão de rosa. E também, vocês podem usar a camélia, né? Essa daqui tem cinco centímetros. Então, eu acho que daria aqui, ó, pra usar ela aqui. Tá vendo? Acho que daria pra usar ela também aqui. Vai ficar uma flor grande, mas você pode diminuir o tamanho. Eu ensinei. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer essa florzinha. Ela tem cinco centímetros cada. E se você quiser, você pode fazer ela um pouco menor. Vai ficar bem bonita com ela também, essa tiara. Então, a flor, você escolhe que tipo de flor você vai aplicar nessa tiarinha. Eu já passei aqui o desenho pra Lunita, tá? Que é essa daqui. Eu já passei o desenho pra Lunita. E eu deixei um pedacinho aqui pra gente cortar junto pra vocês verem como é que faz, tá? Vocês vão precisar também, ó, além da Lunita e tudo, né? Vocês vão precisar de uma tiara. Eu escolhi aqui a de dentinho, tá? Porque eu acho muito mais fácil pra encapar, então eu escolhi essa. Vocês vão precisar também de cola quente, tá? E vocês vão precisar de uma tesoura de cortar a unha, porque ela tem a ponta bem fininha. Ou pode ser a qualquer outra tesoura que tenha uma pontinha bem fininha. Vocês vão precisar de uma tesoura normal pra cortar a Lunita aqui, tá? Basicamente, esses são os materiais que você vai usar além da cola quente pra fazer essa tiara. Eu já passei aqui, eu já comecei a cortar, mas aí eu deixei um pedacinho pra cortar aqui com vocês, né? Pra vocês terem uma ideia como é que eu vou fazer aqui, apesar de que isso aqui não é nada difícil. Qualquer pessoa pode fazer. Então, você vai cortar aqui, depois que você traçou... É... Assim. Aí, pra cortar aqui dentro, né? Pra fazer o vazado, eu pego a tesoura pequenininha, ó. E... Furo no meio e venho aqui em direção ao traçado pra cortar, pra fazer o vazado, ó. Furo no meio e venho aqui em direção ao traçado, tá? Tá? Aí, você vai fazer isso em todos os... É... Todo... É... Onde você traçou aonde vai ficar o vazado, você vai fazer isso aqui, tá? Você vai cortar e vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, você vai fazer isso em todos. Do mesmo jeito, ó. Coló a fura, pontua assim no meio, depois como pontuar, leva a tesoura... Para onde você riscou... E vai... Cortando com cuidado... Pra não sair da linha do risco, tá? Você vai fazendo isso. Pronto. Ó, aí vai ficando assim. Vou fazer no restante e já já eu volto. Pronto, meninas, ó. Depois que cortar o vazado, ele vai ficar assim, tá? Aí, você vai traçar... É... No... Na parte que vai atrás, tá? No feltro ou na lonita, o material que você escolher. Você vai traçar, mas no que vai embaixo, você não vai fazer o vazado, tá? Ele vai ficar assim, inteiro. Agora, você vai pegar seu molde e vai... Você vai colar aqui, ó. Você pode usar cola de silicone ou cola quente. Eu vou usar uma cola de silicone que eu compro aqui perto da minha casa, gente. Então, tem muita gente que não sabe ainda, né? Tem muita gente que sabe e também tem algumas pessoas que não sabem que eu moro nos Estados Unidos. Então, essa cola é uma cola que vende aqui. Eu não sei... Eu sei que a E6000, a original, ela vende no Brasil. Mas essa daqui eu nunca vi, nunca vi nenhum artesão usando e indicando ela. Então, eu não tenho certeza. Talvez ela não venda. Mas vocês podem usar cola de silicone, qualquer cola que grude bem o feltro com a lonita, se vocês preferirem fazer esse material. Então, vocês podem usar qualquer cola. Eu até vou fazer esse último aqui com a cola quente, tá? Eu vou vir aqui, ó. E vou passar essa cola aqui... Ups, acabei coisando demais. Não olhe a minha mão com essa cola aqui, ela deixa a mão da gente toda suja. E eu já tinha usado ela para encapar a tiara de dentinho, tá? Então, ela é como se fosse um super bonde. Geralmente, eu não aperto muito, porque aí eu vou apertando aos poucos e espalho com ela mesmo. Mas como ali saiu demais, aí eu tive que espalhar com o dedo. Eu não gosto muito de pegar nessa cola, não, porque ela é parecida com a E6000. Deixa a mão da gente toda suja. Aí, você vai vir aqui e vai colar por cima aqui com cuidado. Tá? Sempre depois, precisa cortar aqui. Às vezes, você precisa fazer alguns ajustes depois de colado. Aqui, pra vocês verem que pode, eu vou colar com a cola quente, tá? Mas eu prefiro, se vocês tiverem a pega mil, a pega mil, eu nunca usei a pega mil, mas eu creio que seja boa pra esse trabalho, né? Pelo menos, muitas falam que sim. Se vocês quiserem fazer com a cola quente, ó, também fica ótimo. Pronto, vai ficar assim. Agora, eu vou fazer os ajustes, porque às vezes a parte de baixo, ela acaba ficando um pouquinho maior, tá? Então, eu venho aqui com a minha tesoura e vou fazer os ajustes. Tirar os excessos. Aí, vai ficar assim. Aí, eu venho aqui só rapidinho pra selar o feltro e ele não ficar com fiapo. Rapidinho, tá? Bem rápido. Vou pegar a minha flor, você pode usar a flor que você preferir. Eu vou usar essa daqui, porque é a que eu tinha aqui já prontinha, tá? E você pode usar uma florzinha colorida, várias cores. E vou colar aqui. Eu vou colar a outra aqui. Pronto, meninas, tá pronto, ó. Aí, agora, você vai colar bem no meio do arco mesmo. Tem que ter muito cuidado pra ele ficar bem centralizado, tá? É... E pra não ficar assim, muito pra um lado, nem muito pro outro. Ele tem que ficar bem no centro do arco mesmo. Então, o que é que você pode fazer? Você pode medir aqui com a trena, tá? Dos dois lados, pra ver se os dois lados têm a mesma quantidade de sobra, assim, de centímetros, né? Se aqui tiver 13 centímetros, aqui vai ter que ter 13 centímetros. Aí, ele vai ficar bem centralizado. Pra colar na tiara, eu vou... Eu vou colar com essa colinha aqui, porque ela gruda bem. Então, vocês usam aí qualquer cola que vocês acharem melhor. É... Cola quente, se vocês optarem por ela, tem que ter muito cuidado pra não ficar aparecendo a cola quente depois, tá? Então, vocês escolhem aí... Uma boa cola e que depois não fique sujo, pra não ficar um acabamento feio. E sempre colocar o suficiente, mas não demais, pra quando você apertar aqui, ela não vazar, tá? Nas laterais e fica um acabamento feio. Tem que ficar assim, ó. Sem aparecer nada. Tá coladinho. O acabamento... Tá limpinho, tá vendo? Ó, o acabamento tá limpinho, não tá sujo de cola. Tá vendo? E aqui, ele vai ficar assim, ó. E fofinho. Aqui atrás, eu cortei aqui um pedacinho de feltro, no mesmo formato dessa parte aqui de baixo, tá? Do molde. E colei aqui atrás pra fazer um acabamento melhor e também pra deixar ele mais durinho. Então, vocês vão precisar pra fazer a florzinha de rococó. Ó, 24 centímetros de fita. Esse vai ser o tamanho que eu escolhi pra florzinha, tá? E fita número cinco. E eu vou fazer com cola. Tem gente que começa costurando pra depois colar, mas eu vou fazer com cola mesmo. Aí, pra começar, você vai dobrar assim, ó. Pega aqui e dobra dessa forma, tá vendo? Quando você dobrar assim, você vai girar aqui pra fazer o botão. Ó, aí vai ficar assim. É que você já começa a... Pronto, fez o botão? Você vai girar aqui. Ó. Aí, se você preferir costurar, você vem aqui e dá um pontinho, tá? E eu vou fazer toda colada. Pronto. Aí, você vem aqui e vai girando. Girou? Eu vou virar aqui de novo, arruma aqui pra subir. E vou enrolar. Aí, eu passo um pouquinho de cola aqui de novo. Pronto. Colo. Seguro aqui assim. Eu sempre gosto de segurar aqui assim, ó. Pra... A fita não descer. Aí, eu seguro. Passo um pouquinho de cola aqui. Eu vou... Eu vou girando e passando cola. Viro a fita. E passo cola. Viro a fita. E passo cola. Viro de novo. E vou fazendo isso até eu terminar. Tá? Tá? Esse é o jeito que eu sei fazer isso aqui. Tem gente que faz de outro jeito, mas esse é o meu jeito de fazer isso. Acabei colocando cola aqui. Tirei. Aí, aqui no final, eu giro, ó. Tá aqui? Eu vou aqui girar. Trazer a ponta aqui pra trás. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Ó. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Pronto. Aí, a flor vai ficar assim, ó. Depois que terminar, eu vou cortar aqui o beco. E vou queimar. Fica assim. Agora, eu vou pegar a tiara e vou colar aqui. Vou pegar aqui onde tá, onde eu finalizei pra cobrir e vou colar assim, ó. Tá? Vou passar um pouquinho de cola. E vou... Colar aqui pra não ficar aparecendo. Agora, eu vou passar a cola aqui. Pra colar aqui, ó. Aqui, ó. Um pedacinho de fita e corta aqui no formato de folha. Eu não tenho regra nenhuma. Eu venho aqui e corto de todo jeito, tá? Ó. Como eu quero ela pequenininha, eu vou cortar assim. Todo jeito mesmo. Aí, eu venho aqui, não uso o modo. Você pode usar o modo, se quiser algo mais perfeito. E vou... Porque folha também não é perfeita, né? Então... Aí, depois que eu selei as pontas... Eu vou dobrar aqui. Fica bem ruim pra trabalhar com o dedo tão sujo de cola. Aí, eu faço isso aqui. Depois que eu fizer isso, ó. Aí, eu fiz isso, né? Vai ficar assim, ó. Aí, eu venho aqui, dobro um pouquinho assim do lado. Aí, eu aperto. Aí, vai ficar formato de uma folha. Dobro embaixo. Ó. E vai ficando no formatinho de uma folha. Aí, eu venho do outro lado e vou dobrar também. Eu não dobro reto, não, tá? Eu dobro na diagonal. Aí, ó. Pronto. Aí, vai ficar assim. Ó. Eu quero uma folhinha bagunçadinha mesmo. Tá? Aí, você vai colar essa folha antes de colar na tiara. Eu acabei... Esquecendo. Aí, eu vou colocar aqui atrás. Tá? E vou colar uma que eu já tenho aqui pronta. Aqui atrás também. Mais escondidinha aqui. Aí, ela vai ficar assim, meninas. Isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial, tá? É... Foi a pedidos. Então... É isso, meninas. Ó, tá prontinho aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. E aí, vai ficar assim. Tchau, tchau.